Gustavo Moreno Rafael Gustavo Moreno Rafael Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Você tá de conversa comigo, eu sei que tô correndo o perigo Tô brindando o meu coração pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional, tá beleza? Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cair no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa falar que me ama E nem precisa falar que me ama Me dá logo essa fatto Agora eu te soubesse E nem precisa comer 飾ar